Olha só, ativador você vai estar utilizando, já diz a palavra, para ativar a marquinha da sua cliente. Você vai estar utilizando ele apenas nas alças e no contorno, olha aqui no manequim, da sua cliente. Contornando apenas as alças, é para isso que serve o ativador. Também existem várias marcas no mercado, diversas, mas a finalidade dele é para ativar a marquinha da sua cliente. Gostou da dica? Gostou? Tirou a sua dúvida? Parafina é para todo o corpo da cliente e o ativador você vai estar passando nas alças, na borda do biquíni dela. E lembrando que você pode ter acesso ao mundo do bronze, tudo isso, aqui no nosso vídeo, que eu já estou cansada de falar que está no nosso vídeo, no nosso curso totalmente digital, onde você vai estar por dentro de tudo que acontece no mercado do bronze, se tornar uma empresária de sucesso no ramo que mais cresce em todo o país. Mas tá, Márcia, e agora? Tem um tal do fixador, para que serve esse fixador? O fixador, ele vai servir para prolongar aí o bronzeado da sua cliente. Também você vai estar utilizando ele nas alças do biquíni dela. Eu tenho uma amostra aqui, olha, o ativador, que é o ativador ametista da melanina bronze, ok? E o fixador, também da melanina bronze, tá? Ambos você vai passar na alça da sua cliente. Porém, este aqui ativa. E este aqui prolonga. Lembra que tem várias marcas no mercado? Eu tenho também o hipersônico. Da Capilar Essence Show Bronze. Vai estar ativando também a alça da sua cliente. Ativador, ativa as alças e a parafina, você vai bronzear todo o corpo dela. Se você gostou do vídeo, comenta, curte e você pode estar interagindo comigo, fazendo uma perguntinha que eu tiro todas elas para você. E todos esses produtos que está aqui, eu vim e entrego para todo o Brasil. Tá legal? Tá legal? Tchau. Tchau.